Cheguei, pensa pelo que tá despenteado né, olha ela aí ó, arreissa delícia, faltou só o melhor do Brasil, o que não tá mais tudo aí, deixa pra lá, tem outras lá pra trás, vocês se virarem, tchau gente, a gente não tem zelabande aí, beijo, olha ela aí ó, eu sempre acho ela o seu melhor coração, caralho, essa é muito foda, pede, você só pede com a menina que eu tô ficando. E aí Ai apaixonada, vai nao Hoje tem a estreia do Muricy com o jornalista de Muricy, que bem, que bem Então tem uma dupla é possível? Vamos ver o que acontece. Os bebês estranham um talk show de rua e a dúvida que fica é... Eu fiz esse menino pra cantar mais de uma vez, mais de uma vez. Eu fiquei muito maravilhoso, eu vou dar... E o melhor do que eu aqui, é o que você quer sonhar. Estamos aqui, eu e Carol. O nosso quadro, Bunny for Load. Só o que me interessa fazer aqui, que faz as peças de carro. Tem que ouvir os faraóis. Nossa, nossa. Eu vou desabando. Um minuto. Um minuto. Você tem que fazer lá vivo pra ter isso. Ai, gente. Eu vou desistir. Calma, 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 galera. Ai, só. 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 Ai, só.